E aí povo de Deus, que Deus abençoe seu dia, mais um dia se iniciando na presença do Senhor, sem make, sem nada natural, mas nós estamos aqui para pregoar a palavra do Senhor. Estou com a blusa do Decidi Me Curar, você que é de Brasília, participe em um dos maiores eventos que é o Decidi Me Curar aqui de Brasília, tá bom? Vai lá no meu Instagram, arroba Priscila Cavalcante, UFC, e você vai saber o que eu estou falando. Minha gente, dá bastante vídeo aqui, dá bastante like neste devocional, para que outras pessoas possam ser edificadas através da sua curtida, porque você fazendo isso vai fazer o YouTube espalhar esse conteúdo na internet, gente, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, mas dá esse like aí para ajudar no nosso crescimento do canal. Se inscreva também no nosso canal, você que quer receber nossas orações, pregações da palavra, minhas explicações espirituais, enfim, se inscreva e ative o sininho. Deus manda eu dizer para muitas pessoas, vai acontecer do jeito que Jesus falou. amor, eu estava ontem arrumando minhas coisas assim, no meu quarto, amanhã eu vou estar contando para vocês algo. E Deus falou comigo, vai acontecer do jeito que eu te falei. E assim como eu estou falando para você, fale também para os meus filhos, porque tem muita gente que está desacreditada daquilo que eu tenho para fazer na vida dele, da vida dela. Aí às vezes você até fala assim, ah, é grande demais o que eu sonho, você, irmão, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, então sonhe grande. Não fique aí se limitando porque as pessoas querem ver seu mal ou alguém está tentando te impedir. Eu quero falar sobre a história de Jairo, Jairo, a Bíblia diz em Lucas capítulo 8, versículo 41 ao 56, eu não quero ler o texto todo, depois você pode estar lendo. Conta a história de Jairo, o mestre da sinagoga. Ele chega até Jesus assim e fala, Jesus, eu só tenho uma filha de 12 anos, quase 12 anos, e ela já está à beira da morte. Jairo estava dizendo, Senhor, eu só tenho uma promessa, porque naquele tempo ter filhos era sinal de bênção. Jairo estava dizendo, Senhor, eu perco ela, eu perco o respeito, eu perco a honra e perco a minha promessa e o motivo de eu sorrir, o motivo de eu estar alegre. E Jesus diz, eu vou ter a sua casa, porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que no meio de tudo isso, entra aquela história daquela mulher do flujo de sangue, que eu não quero falar sobre ela, e ali rouba a cena e a atenção de Jesus. A Bíblia diz que chega algum dos empregados da casa do Jairo e fala, Jairo, não aborreça mais o mestre, porque a sua filha não está mais doente. Ah, tá não? Ela morreu. Eu posso imaginar a cabeça do Jairo pensando, e agora? Então eu vou deixar o mestre pra lá, não vou mais incomodar, vou fazer o funeral, porque quando chega na casa de Jairo, já tem as carpinteiras, as carpinteiras são as mulheres que era paga para chorar no funeral. Só que quando Jesus chega, Jesus fala, por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela apenas está dormindo. Jesus também vai falando, não tenha medo, tenha fé, ela ficará boa. Jesus estava dizendo pra Jairo, Jairo, do jeito que eu te falei, é o que vai acontecer. Eu não sei pra quem é esta palavra, mas o meu Deus está dizendo, do jeito que eu te falei, que eu te mostrei nos sonhos, é que vai acontecer. Quando a Bíblia diz que Jesus entra, e Jesus pega na mão da menina e diz, Thalita cume, o que é? Levanta-te. Thalita cume-te. Levanta. Jesus está dizendo pra mim, pra você assim, ó, quer receber milagre. Então volta a acreditar. Volta a subir de nível na adoração. Volta a fazer o que você nunca fez antes. Faça o que você nunca fez antes, para você viver aquilo que você nunca vivenciou antes. E a Bíblia diz que ali, aquela menina volta à vida. Não sabe o sonho que Deus te mostrou da multidão? Vai acontecer conforme Ele te mostrou. Sabe o sonho que Deus te mostrou? Você fazendo a faculdade, a advocacia, você passando em concurso, você casando. Vai acontecer conforme Deus falou. Porque Deus não é homem para que me entenda e filho do homem para que se arrependa. Por isso, irmão, espera no Senhor. Confia no Senhor. Tenha fé que tudo vai acontecer. Eu quero orar por você neste momento. Espírito Santo da verdade. Começa a cobrir cada pessoa com o teu sangue. Espírito Santo, vai trabalhando de uma forma sobrenatural. Vai dando fé para os teus filhos, Pai, como o Senhor fez diário enxergar. Que o Senhor é o Deus da vida. Vai dando vida, vai resgatando, vai restaurando. E que teu nome possa ser glorificado. Não somente hoje, mas para todos sempre. Diga-se comigo, a promessa vai se cumprir do jeito que Jesus falou. Que Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, você que ama o nosso canal, você que quer cooperar com o nosso canal, que vocês possam estar adquirindo o nosso e-book. Quatro tipos de jejum que o diabo não resiste. Você que quer aperfeiçoar o seu ministério na área do jejum, clica aqui no link da descrição ou algum comentário. O e-book é muito em conta. E o ensinamento dele é algo muito profundo. Você que ama a pastora Priscila, você que ama o meu ministério, ama aqui o nosso canal, nosso devocional, adquira. Você adquirindo o nosso e-book, você está construindo um canal com toda excelência, parede nova, equipamento novo. E nós precisamos da sua colaboração. E além de você estar ajudando aqui o nosso canal, você está ajudando o seu ministério a romper, onde você vai saber como jejuar da forma certa, tá bom? Clique no link aí embaixo. Minha gente, que Deus abençoe a sua vida. Eu vou falar para vocês, hoje é quinta.